Olha só, se você olhar ali em cima do meu inventário, tá mostrando uma distância. Essa distância vai me revelar uma fruta. Isso mesmo, essa é uma Game Pass que você compra com Robux e ela mostra a cada uma hora aonde tem uma fruta aleatória pra você conseguir pegar. Pode ser uma fruta boa ou pode ser uma fruta ruim. E pela distância que eu tô, eu já percebi que ela fica aqui na ilha da Hydra, mano. Meu intuito agora é ir andando e quando tiver diminuindo, quer dizer que eu tô chegando cada vez mais perto. Então, ela aparentemente fica pra essa direção aqui e deve ser alguma coisa aqui em cima. Calma, eu tô chegando. Tá, tá muito perto. Não, ela está... Pera... Pra trás? Ah, ela tá aqui. Meu Deus. É sério isso? Bom, basicamente hoje o meu desafio é derrotar todos os bosses com a fruta aleatória da minha bolsa. Só que, mano, se eu morrer, o vídeo vai acabar. Então, beleza. Já que a gente tá aqui, eu queria fazer uma pergunta antes. Vocês preferem vídeo com Facecam ou sem Facecam? É uma coisa que eu tenho dúvida. Mas vamos lá. Basicamente, eu só vou poder utilizar a minha fruta, que no caso veio a fumaça, e se eu morrer, o vídeo vai acabar. Então, mano, vocês têm que torcer aí por mim, tá ligado? E vamos fazer o seguinte. Primeiramente aqui, vamos começar derrotando aqui a... Como é que é o nome dela? A Island Express. Nossa Senhora. Cara, Bela de uma fruta, hein? Nossa Senhora. É uma fruta de... Exime o respeito, cara. Exime o respeito. É, ela não dá muito dano. Mas assim, né? Também eu não upei ela. O voo dá dano? Não, não. Definitivamente o voo não dá dano. Nossa Senhora. Pra gente poder derrotar os bosses utilizando apenas essas habilidades, vai ser algo complicado. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou primeiramente derrotar os que eu tenho certeza que eu vou conseguir derrotar, né? Que nem no caso aqui, eu tenho praticamente certeza que eu não vou vacilar pra ela, né? Eu, tipo assim, eu não vou ficar menosprezando o inimigo porque a gente sabe que quando a gente menospreza o inimigo, meu parceiro, aí que as coisas dão errado. Mas, cara, com esse dano, a história vai ser triste. Eu espero que se eu upar um pouco mais a maestria da minha fumaça, vai ser melhor. porque, assim, a maestria da fumaça, ela tá bem baixa. Então, assim, talvez eu melhorando aí, as coisas podem ser que fiquem diferentes. Ai! Doeu. Hum, machucou, hein? Machucou. Machucou. E, mano, eu queria, na real mesmo, saber se vocês preferem os vídeos com ou sem facecam, tá ligado? Pra saber aí qual que é a opinião de vocês. Então, mano, se você é a favor da facecam, comenta aí, usa facecam. E se você não gosta, prefere só o jogo, comenta só o jogo. Então, só pra eu estar ciente aí, né, da rapaziada, do que vocês gostam. E, cara, mano, é uma fruta de baixíssimo dano, velho. Pô, ela me bate quando eu passo por ela? Isso aí é meio injusto, hein? Olha! Pô, ela tá cheatada, velho. Nossa, esse daqui definitivamente não é um bom ataque, velho, porque eu puxo o inimigo na minha direção e uma coisa que eu mais quero é deixar o inimigo longe, cara, eu não quero ele perto de mim. Esse daqui eu empurro, levo ele junto comigo. Um eu puxo, outro eu levo pra passear. Tá errado isso daí, velho. Eu vou ter que fazer isso sempre, usar o ataque. Mano, como é que ela tá acertando? Tipo assim, ela não tá errando, velho. What? Não tô gostando disso não, mano. Porque, tipo assim, eu não quero falecer agora. Tá, usei, dei o dash, joguei ali o fumação. Olha, de verdade, a fumaça ela só é boa quando você não tem outra fruta pra poder usar, porque, tipo assim, mano, não é possível que alguém fala, velho, essa fruta, tipo, é realmente espetacular. Não, não dá, não dá, definitivamente não dá. cara, ela é uma loguirra com características, né, que são boas pra upar, não pra tirar PVP, cara, ou pra derrotar um boss, por exemplo. ok, a gente vai conseguir, eu tenho fé nisso. Tá, ela já usou a habilidade dela e eu consegui desviar bem. Nossa, todo esse tempo e a gente basicamente só arrancou metade da vida dela. Eu acho, eu acho que definitivamente, mano, os bosses do terceiro mundo, eles são muito mais complicados, eles são bem mais complicados, essa que é a verdade. Ó, eu tô com 5 mil de vida, praticamente é metade do meu life. Nossa, nunca tinha descido pra tão baixo igual desceu agora. eu tenho que tomar cuidado. Tá, vamos, não vamos sobrestimar o inimigo. Use esse daqui. Perfeito. Vamos lá. Daqui a pouco eu vou levar ela no portal lá. Cara, será que a gente consegue, nossa, será que a gente consegue levar o NPC no portal? Eu acho que ele teleporta, deve ter um limite ali. Eles não iam deixar uma coisa dessa acontecer, imagina, a gente levar o NPC lá pra longe. Seria engraçado. Calma. 3 mil. Olha isso. Ela não erra não, velho. Ela não erra não. Nossa, ainda desviou do meu ataque. Cara, a fumaça é péssima. Definitivamente. meu, não erra. Nossa, isso, isso tá sendo angustiante pra mim. Nossa, olha isso. Caraca, maluco. Tá, puxão, fumaça, fumaça. Pegou. Meu Deus, 2 mil de vida, toma cuidado. Toma cu... Aí, derrotei? Não. Agora eu derrotei, né? Não. Derrotei, né? Ufa! Ela me deixou com 800 de vida. Tá, bixiga. Nossa, pelo menos agora eu acabei pegando 130 de maestria, né? Eu espero que eu consiga dar um dano melhor. Meu Deus, eu vou começar um pouco mais de baixo agora. Eu vou direto lá pro Stone. A vantagem de eu enfrentar o Stone é que ele, tipo, é o usuário da bomba, tá ligado? Então, tipo assim, ele não tem muitas habilidades e ele também não vai ter nenhum dano absurdo. E caramba, mano, é sempre das piores horas que os piratas aparecem. Porque, tipo assim, eu não posso ir fazer nada lá agora. Porque, se não, o Stone vai resetar. Eu tenho a opção de deixar o Stone aqui e... sei lá, ir lá e derrotar eles. Mas eu não vou fazer isso, não. Eu vou continuar aqui. Nossa Senhora, eu fui muito longe. O triste da fumaça é isso, família. Eu tenho que ficar, tipo, demorando muito pra poder derrotar e nem a própria fumaça, tipo assim, dá dano, né? E, bom, vamos... vamos continuar aqui, né? Mas não vamos desistir. Ó, deu um combo. 4 mil. Vou tentar dar um combo aqui. Vamos ver. Vou tentar usar todas as habilidades. Ó, vamos lá, vamos tentar dar um combo, hein? Ó, é o puxão. Aí, esse aqui. E, ó, 5 mil, 6 mil, 6 mil, 6 mil, 6 mil, caramba, hein? Uns dois combos desses pra matar alguém. Ó, até gasguei. Piada foi... Foi tão alta o que ainda, minha piada. Ai, ai. Cara, pensa pelo lado positivo. Poderia ser bombe, né? Poderia ser bombe. Enfim. Pior que eu tenho uma spike aqui, né, mano? Essa foi a fruta que eu girei. Ai, ai. Triste. Mas a gente consegue, ó. Toma. Toma. Ai, ai. Ai, é triste, hein? Desviei. Nossa, é muito fácil desviar dessa habilidade dele. É só ficar correndo aqui, mano, que ele sempre vai errar. É só ficar dando dash, ó. Ele sempre vai errar. Tipo, contra o Stone, eu tô bem tranquilo, porque eu sei que, mano, é praticamente impossível acontecer alguma coisa contra a gente, ó. Toma. Você acha que você tá mexendo com quem, meu queridão? Você já vai aí de vala. Só que, ao mesmo tempo que eu vejo que o Stone é muito fácil, eu fico preocupado, né, mano? Porque eu sei que os outros vai ser aquele negócio. Até dá pra gente derrotar, eu acho que todos. Mas a gente tem que, tipo assim, conseguir desviar de basicamente tudo, velho. A gente tem que conseguir dar dano. Tipo, né? Dano a gente vai dar, né? Mas... Daquele jeito. Toma. Você acha que eu vou ficar mexendo com você, não? Tô de boa. Tô de boa. Bem. Bem. Epa aí. Nossa. Aí é lindo demais. Aí é bom demais. Toma. Ai, meu papai. Derrote. Aqui foi. Fumaça. Puxão. A gente vai conseguir derrotar. A gente vai conseguir. Vamos. Meu Deus. Foi? Não. Ai. Caramba, velho. Sério que eu não vou conseguir fazer isso? Ah, moleque. Consegui o quê? O que eu consegui? Capacete de piloto. Ah, eu acho que eu já tenho. E caramba. Mais 357. Agora a gente precisa derrotar os outros, né? Olha, eu tava vindo aqui e acabou que apareceu uma outra fruta. Será que se eu pegar essa fruta eu tô quebrando a regra? Até porque, tipo assim, é a fruta do radar, então, em teoria eu não tô fazendo nada de errado. Mas também, se for algo troll, eu não vou pegar não, porque eu também não sou idiota. Então, eu vou direto aqui pro castelo. Nossa, na real eu nem sei, mano. Se é... Cara, eu vou tentar ir pra Turtle. Porque eu tô vindo pra essa direção. Tá diminuindo, cara. Só que, tipo assim, pode ser que seja pra outra ilha. Meu Deus, pensou a gente chegar lá, tipo, ter uma Dragon, tipo, Sussu no Angu. Tá, deixa eu ver. É pra cá. Eu acho que é na Turtle mesmo, cara. Eu acho que é na Turtle. Vamos ver. Agora a gente descobre. 162. É na Turtle. Ah, eu já acho que já até sei, cara. Essa fruta, ela sempre spawna aqui, ó. Sempre. É batata, mano. Não. É, não é no lugar batata, não. Vamos ver. É aqui, ó. Olha lá. Acho que é melhor a gente continuar com a que a gente tá. Ai, caramba, mano. Que desastre. Bom, mano. Eu vou chutar o balde, cara. Eu vou tentar derrotar alguém que eu considero um pouco mais forte. Que, no caso, é o Elefante. Pode ser que dê muito errado. Mas eu vou torcer pra que isso não aconteça, né? Porque o que a gente menos quer é perder esse desafio. Então, vamos lá, mano. Mas, assim, o Elefante já é um bicho que, tipo assim... Já é mais complicado. Essa senhora. Vamos. Nossa, mano. Eu não vou... Eu tô vendo que eu não vou conseguir sobreviver há muito tempo com isso aqui, véi. A gente não vai desistir. Você acha que eu vou desistir? Não vou. Não vou. Nossa senhora. Ai. Toma. Eu não vou desistir, meu parceiro. Você tá achando que eu vou desistir? Ah, ah. Você tá muito enganado. Toma. Hum, doeu. Doeu. Ai. Cara, eu tô vendo que isso aqui não... Tô vendo que isso aqui não vai dar muito certo, hein. Essa me pegou, cara. Como isso é possível? Nossa senhora. Deu um combinho massa ali até. É. Família. Negócio tá complicado. Hum, ainda errei a habilidade. Eu não consigo desviar. Tipo, ele joga ali, mano. E pega, véi. Errou. Nossa, nenhum hack da observação desvia disso aqui, véi. Cara. Você não vai me acertar mais, não. Quero ver tu ser mais rápido que o... Nossa, véi. Pior que é, né, mano? Nossa, eu errei. Nossa senhora. Não, peraí, 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 peraí. Vai, vai, vai que a gente vai conseguir. Vamos. 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 Cara, pior que não tem como desviar disso aqui. Nossa, olha isso, cara. Ele acerta. Pegou. Tá, eu acho que eu posso ficar correndo assim. Não, 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 não. Se eu ficar assim, eu consigo recuperar. Não, 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 não. Nossa. Ele não recuperou a vida, não, né? Não, não, não. Bom, eu acho que não. Bom, eu acho que não. Bom, eu acho que não. Tipo, esse é o jeito que eu encontrei pra poder derrotar o elefante. É o jeito que vai dar, mano. Nossa, ele me acerta mesmo na fumaça, cara. Tá, a gente pelo menos descobriu um jeitinho, velho. Tipo, ele não consegue usar a habilidade enquanto eu tô longe. Não, essa vez ele conseguiu usar. Então, assim, eu posso ficar correndo e fazer desse jeito que eu tô fazendo. Tipo assim, ele vem nessa direção, ó. Eu jogo lá a fumaça que pega nele. Essa é a minha estratégia. Então, eu jogo o puxão que ele vai vir. Foi puxado, já foi pra longe. Aqui eu já jogo a fumaça que ele tá vindo pra cá, ó. Vai tomar a fumacinha, 1600. Eu só não posso usar nem meu C, nem o meu... É, só o C que eu não posso usar. E se ele me acertar, assim, de vez em quando, não tem problema, não, velho. Agora, tipo assim, já tá mais certo, já? Eu já arrumei um padrão pra poder derrotar ele? E daí a gente consegue. Tipo, eu tava aqui pensando. Eu tô me dedicando aqui, né? Em derrotar o elefante com a fumaça. E aí, tipo assim, eu simplesmente pensei assim comigo. Pô, eu vou dar um corte no vídeo pra poder derrotar ele e não ficar, tipo, no vídeo o tempo todo fazendo a mesma coisa. Aí eu fico pensando, será que a rapaziada vai acreditar? Ou eles vão ficar falando que eu, tipo assim, mudei, peguei o Electric Cloud e fiquei derrotando. Então, vocês vão ter que me assistir derrotando os boss sem corte, mano. E é isso aí. Derrotei mais um. Xambra Lambra. Mano, já fui até pra 177 maestria. Cara, eu já achei que eu não iria conseguir derrotar o elefante. Então, assim, consigo ter mais esperanças. A gente tem o Beautiful. Aquilo tá lá, mas eu já considero como vitória, tá ligado? Porque, mano, a gente também tem que ser coerente e falar que o elefante é bem mais forte do que aquilo, né, velho? Então, assim, né? Aquilo é só um mero detalhe. Se eu conseguir derrotar o Beautiful, eu vou pra aquilo. E daí eu vou pra Big Mom, né, mano? Porque aí a Big Mom, caraca, o negócio já é mais insano. Agora, perder pro Beautiful, eu não sei, não sei, não sei. Não vou ficar aqui tentando adivinhar as coisas. Eu vou direto pra lá, mano. Vou esperar a minha vida chegar nos 11 mil ali. E daí a gente... Eu preciso arrumar um padrão pra poder derrotar ele, cara. Eu preciso arrumar um padrão. Porque é que nem aconteceu com o Beautiful, né, mano? A gente, tipo assim, saber um jeito que a gente pode ficar usando pra derrotar ele. Se for desse mesmo jeito, tipo assim, né? Tá sussurro. Ó, ele já é mais diferente. Ele já é mais arisco. Nossa, complicado. Complicado. Olha a vida que a gente tira dele, mano. Olha a vida que a gente tira dele. Meu Deus. A gente não tira quase nada. Olha isso, tipo, desceu... Nada. Ah, desceu um pouco, né? Só que a gente tem que lembrar que... Que ele tem duas vidas, né? Ô, bichinho safado. Mas eu vou dizer bem a verdade pra vocês, rapaziada. Desse jeito aqui, ó. Não tem muito como eu perder, não. De verdade mesmo. Eu acho que a gente consegue derrotar tranquilo. O problema maior vai ser lá na Big Mom. Por que o problema maior vai ser lá na Big Mom? Porque lá na Big Mom, o espaço que tem lá é muito pequeno. Essa minha técnica de ficar correndo não vai dar muito certo. Por que aqui, ó. Pelo menos a gente consegue ir fazendo desse jeito. Tá, família? O bicho tá correndo atrás de mim aqui, véi. O bicho já... Eu consegui colocar ele na segunda vida. Só que agora tá complicado, mano. Porque ele tá se mexendo muito rápido. E além de tudo, o dano dele aumentou, né, véi? Nossa, ele tá mexendo muito rápido, parça. Você tá doido? Nossa senhora. Tá, desviei. Mano, ele tá mexendo muito rápido, véi. Ele tá tipo assim, correndo a velocidade da luz. Eu vou jogar um pouco mais. Pegou? Não sei. Mano, ele tá muito rápido. Tipo, eu tô de Mink. Com os caramba quatro. E ele... Hum... É esse aqui. Nesse modo vai ser difícil, hein. Vamos. Vamos que a gente consegue. Nossa senhora. Nossa, se toda vez eu for ficar errando os ataques assim, mano... Vai demorar cada vez mais. Vamos. 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 Tome-lhe. Ai, rapaz. Não, 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 não. Pera. Pera, calma. Calma. Tudo certo. Toma. Nossa senhora. 160 de vida. Eu não posso errar mais nada. Tá, desviei. Bonito. Caramba, eu tô ficando tenso, mano. Tô ficando tenso. Tá. Não, vai dar, vai dar, vai dar. A gente vai conseguir, velho. A gente vai conseguir, mano. Ai, ele parou? Vem, o que aconteceu? Ué. Não entendi, mano. Ele ficou muito é louco. Cara, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou conseguir derrotar ele. Não, não. Ai. O meu teclado desconectou. Não. Não, não. 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 Ele não tá funcionando direito. Meu Deus do céu. Caramba. Quase que deu ruim. Quase que deu ruim, família. Meu Deus. Nossa. Nossa, a gente foi de cento e pouco. Mano, vamos conseguir, velho. Vamos conseguir. A um infinito e além. Ah, família. Agora que eu percebi, eu tô há algum tempo aqui e o Beautiful, ele resetou. Ah, depois de ter resetado, mano, depois do tempo que a gente gastou, eu já falei, cara, desisto. Eu devo ter ficado por algum tempo ali sem usar a fumaça. Eu tinha, eu tava gravando quieto, em silêncio, tipo assim, pra vocês, né? Pra depois colocar tudo aceleradinho, bonitinho. Mas, cara, eu deixei resetar ali. Então, eu falei, ah, desisto. É o melhor de se fazer. Deixa assim, desse jeito. Cara, foi um desafio difícil. Eu não sabia que utilizar a fumaça seria tão complicado. Mas fazer o quê? Faz parte. A gente não conseguiu. Talvez, né, se a gente, se o teclado não tivesse estabilizado, acontecido alguma coisa, a história teria sido diferente. Mas, cara, acho que valeu a pena. Vamos contabilizar, né? Que só ficou faltando o Beautiful e a Big Mom. Eu já acho algo bem, né? Até assim, porque a gente só utilizou a fruta. Mas é isso, família. Tamo junto. Deixa o like. Tchau.